Minha bênção que soa com o Jeze 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 N'y'a personne, n'y'a personne qui soit comme Jésus Oh, quando j'ai marché, marché, marché Personne, personne, j'ai tourné, tourné Personne, personne, j'ai fuié, fuié N'y'a personne, n'y'a personne qui soit comme Jésus Amém. 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 Ele é puissante para te salvar e não muda Você vai fazer milagres e prodigia Você vai fazer a importância Aléluia Ele guia e a maldade e ressuscita de mort Ele é puissante para te salvar e não muda Você vai fazer milagres e prodigia Você vai fazer a importância Oh, Alléluia, Alléluia, il guérit les malades, ressuscitem les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas, Dieu va faire des miracles, des faux digers, Dieu va faire. Oh, Alléluia, Alléluia, il guérit les malades, ressuscitem les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas, Dieu va faire des miracles, des faux digers, Dieu va faire. Rosaline Zambé, Colokou-Misama, Par français, je veux dire, Colokou-Misama, Rosaline Zambé, Colokou-Misama. A vontade da alma de Jesus amarrou Passar no senso e Trying to destruir Passar no senso e identical Passar no senso e Trying to destruir Elevê Jesus! Elevê eles 하겠습니다! Elevez! 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 Amém, 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 amém.